Fala aí meus amigos Miners, beleza? Aqui quem tá falando? É o Breno e bom galera, hoje eu tô aqui com mais um episódio para vocês da nossa série Para de aventura! E bom pessoal, hoje eu tô aqui com mais um episódio para vocês dessa série, no episódio 25 E como muitos de vocês já sabem, no último episódio a gente matou o dragão e zerou o Minecraft E se você não viu esse vídeo, passa lá porque você não pode perder, ficou muito da hora É um vídeo de mais ou menos uns 25 minutos, ficou bem longo e tá bem da hora Então dá uma passadinha lá, dá uma força e é nóis E hoje vocês estão vendo que eu tô com essa skin aqui, véi, de cabeça de Shuker Porque vocês estão ligados que quando a gente mata o dragão, abre meio que um portal para uma nova dimensão lá do The End E nessa nova dimensão a gente tem as End Cities, onde a gente consegue matar Shuker e também conseguir Elytra E bom, como Shuker e Elytra são coisas muito boas do jogo, cara, eu não quero perder tempo e eu já quero achar uma End City E também as Shuker Blocks vão nos ajudar muito em projetos onde a gente precisa levar quantidades altas de blocos Então eu acho que a gente tem que pegar logo, véi, porque Shuker é muito bom na moral Bom, então pra gente ir lá, véi, eu vou tá levando alguns blocos pra gente conseguir entrar no portalzinho que tem lá Cara, eu também tenho uma Ender Peel, se eu não me engano, em algum lugar Aqui ó, no meu inventário Eu vou tá levando Cobblestone, né, pra gente conseguir subir no portal E galera, nessas horas eu também precisava da minha espada de Looting, né, pra gente conseguir pegar bastante Shuker Shell Eu vou ver se eu junto ela com essa, porque agora a gente tem 65 levels de XP Então eu acho que é uma boa, tá ligado? Vem, então eu vou tá dando uma passadinha lá na nossa base Vou ver se eu pego ela e junto com essa E... vamos lá Boa galera, eu juntei aqui, coloquei Looting 2 nela, que é o que tinha na minha antiga Ficou boa pra caramba agora E agora eu quero ver se eu consigo encantar uns livros com encantamentos bons Ó lá, Knockback 2, véi, vou pegar O que mais que pode ser que venha Sharpness 3, Sharpness 3, eu não tô muito afim, véi Peraí, será que dá pra tirar encantamento? Na verdade Sharpness 1, peraí Ah, Silk Touch, Silk Touch é interessante, eu não tenho em nada Colocar na pá, véi Boa, boa Boa galera, coloquei na pá aqui o Silk Touch Ficou boa pra caramba agora E a gente tem esse Knockback que eu posso tá colocando na espada, né Vou colocar Boa Agora a gente tá com 18 de SP Ah, e uma última coisa que eu vou tá levando é Trap Door Caso a gente não consiga com Ender Peel E é isso, mais ou menos Bora lá então pro The End, explorar essa End City, véi Vamos ver se a gente acha uma, né Muito bom galera, já estamos novamente aqui no The End Então bora ver se a gente já acha esse portal Nossa, olha isso, tem esses blocos do End pra tudo quanto é lugar, véi Que varze, meus amigos Olha o Endermano putaço comigo Vou quebrar esses cabostones daqui pra pegar já Tá galera, geralmente fica nos arredores, véi Vamos ver se a gente acha Achei galera, lá, ó lá Tá lá, véi Nossa, boa, boa, boa A chama, é isso Agora a gente tem que simplesmente fazer meio que uma ponte até lá, véi Pra gente conseguir sempre tá acessando o lugar Então vou ir subindo aqui uns blocos E bora chegar lá Ó lá, tô fazendo uma plataformazinha aqui Vou colocar Trap Door pra gente conseguir sempre acessar Nem vou usar Ender Peel e é só entrar aqui, ó Perfeito, estamos aqui dentro da nossa End City A gente não pode esquecer que é aqui o nosso portal de volta Então também vou fazer uma escadinha aqui pra gente Perfeito Vou colocar também uma Trap Door E agora eu tenho que marcar as coordenadas daqui pra gente voltar depois, véi Com coordenadas anotadas a gente já pode começar a nossa exploração por aqui, véi Então, bora ir seguindo aqui alguma direção que alguma hora a gente acha uma End City E galera, essa Chorus Fritz aqui é muito interessante porque você come ela e estrelatransporta, véi Se liga, muito top, né Vou levar algumas pra casa, acho que é uma boa Nossa galera, aumentei aqui minha render de distância, véi E olha aqui o que eu já achei Achei um End City aqui com navio Isso é muito bom, né Com barco, navio, não sei Chame como quiser Mas o bom é que a gente achou Então bora ir ali farmar umas Shulkers Ver se a gente acha uma Elytra Na real a gente vai achar, né Porque tem um barco ali Então, certeza que a gente vai Agora é só fazer uma ponte enorme Chegar Boa, vamos chegar aqui e já matar umas Shulkers Olha ali Já estamos esperando essas Shulkers safadas Tomara que drop, né, véi Porque às vezes é difícil de dropar os Shulkershell lá As cascas de Shulkers, né Então bora ver se já derruba aqui pra gente Ó, fizemos uma conquista ali, véi Isso é bom Ó lá, dropou o primeiro já Muito bom, muito bom Vamos subindo aqui, vamos ver Muito bom, muito bom Aqui tem muito Shulkers Nossa, boa O duro é essa levitação chata, né, galera Mais suave Nossa, galera Tô com dois e meio de vida Putz, putz Vamos lá, vamos lá Se eu já tivesse Eu acho que eu já vou pegar a Elytra Pra não ter risco de dar ruim, né Vamos descer e pegar a Elytra já então Que daí não tem muito risco de dar errado A gente pode voar É mais de boa Vamos com calma Ó, mas a gente já tá com duas Shulkershell, véi Muito bom Já dá pra fazer uma Shulkershell Tamo chegando no barco, galera Vamos Ó, tá ali Véi Vou ter que usar uns blocos pra chegar lá Tá Consegui chegar com a levitação aqui Depois eu continuo a ponte, véi Não é muito bom vocês tentarem chegar com a levitação Mas eu me arrisquei, véi Já me arrisquei Se ela tivesse acabado eu ia morrer, certeza Mas eu me arrisquei, véi Porque é assim que funcionam as coisas Vamos ver aqui Poção de Instant Health Bom Já vou tomar um Muito bom E aí, véi A nossa Elytra nos espera, véi Boa, boa, boa Elytra Nossa Vamos, galera Agora a gente tá brabo, hein De Elytrazinha Que isso, meus amigos Que isso Mending Muito bom, véi Dá pra gente juntar depois Olha Armadura pra cavalo Essa calça ultra bolada Vamos usar Ouro Aí sim Véi, já vou pegar esses baús Se eu tiver Hum, eu não tenho crafting table Se eu tivesse já dava pra fazer uma caixa shulker É, triste, triste E aqui também nesses barcos tem essa cabeça do dragão Aqui que dá pra gente pegar Eu não sei se copar vai dar Mas eu sei que copo careta dá, véi Deixa eu ver se eu consigo pegar Boa, droppou Galera, droppou Agora a gente, ó Coloca na cabeça E fica aqui com a Elytra Com a cabeça do dragão Boa, já vou usar a Elytra Então, ó Já até trouxe uns foguetes Tô ligado que sem encantamento Ela acaba bem rápido, né, galera Então eu não vou usar muito Só um pouquinho mesmo Só pra Diversão mesmo Só quando precisar também Galera, lembrando também Que eu acho que shulker Eles não aparecem Tipo assim Se você mata todos eles De uma end city Eles não voltam a spawnar Tá ligado Eu acho que é só spawn Assim, de uma vez Só Então, tipo Se você quiser mais Você tem que achar Outra end city dessas Mas também você pode matar o dragão Várias vezes E abre novos portais É mais suave Mas tipo Em um portal só Tem várias também Então, tranquilo Ah, é verdade Deixa eu ver se eu me pareço Com algum deles, véi Olá, véi Igualzinho Na moral Só meu roxo Que é mais Florescente Do que o dele Mas eu sou muito parecido Com o shulker Olha isso Olha isso, galera E olha só, galera Já estamos com 13 shulker shells Casca de shulker Isso é muito bom Já dá pra gente fazer Uma boa quantidade De shulker box Mas eu vou tentar Matar mais Tchau, tchau E olha só, tchau Tchau, tchau Olá, galera Já peguei 14 Peguei um número par Mano, eu tô contente com isso Tão acabando todos os shulkers daqui Tem uns grudados na parede Mas esses são bem chatos de matar Então, véi, já tô bem contente com esse resultado Vamos voltar pra casa Ah, e claro Vou anotar as coordenadas desse lugar Porque eu não quero perder Perfeito Já estamos em casa E agora, véi Dá pra gente craftar Shulker box Muito da hora isso, sério Vamos craftar aqui, ó Sete, véi Que isso, galera Mano, isso é muito bom Sério Olha isso Dá pra gente colocar muito item aqui, ó Vou esvaziar meu inventário Esvaziei meu inventário A gente quebra E tá aqui, véi A gente não perde nossos itens Dá pra gente levar pra qualquer lugar Cara, isso é muito bom Sinzera Muito bom mesmo E galera, a Elytra Eu não vou mais usar ela Preciso colocar logo um Unbreaking E um Mending Pra gente não perder ela por nada Então vou tá tentando correr atrás De um Mending aí Na minha forma de pesca Um Unbreaking também pra ela Depois a gente começa a usar Essa Elytra aqui Bonitamente Mas então, galera Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo mais simples Como vocês puderam ver Não teve muito tempo De duração Foi mais um vídeo Da gente explorando lá em End City Eu espero mesmo Que vocês tenham gostado Se gostaram Já deixa o seu like Se inscreve aí no canal Me segue lá no Twitter Passa lá no nosso servidor do Discord também E é isso Valeu Falou Fui Se inscreve aí no canal